olá meus queridíssimos amigos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux isso mesmo mil dias de dicas de linux tutorial para vocês vamos que vamos hoje vou falar sobre uma distribuição bem interessante que eu tenho usado um tempinho aí já que é uma distribuição especializada em jogos antigos para quem curte aquele jogo de arcade, mega, drive, nintendo e tal e qual que é a vantagem dele? você não precisa ficar instalando emuladores na verdade você baixa a distribuição né e você instala no seu computador pode até instalar num virtual box né e você começa a jogar direto uma vantagem você pode falar no raspberry outra vantagem você pode baixar ela num pendrive então aí você fala cara eu quero jogar e você vai lá liga o computador põe um pendrive ela vai botar e aí você joga terminou desliga pum acabou pendrive pendrive joga jogos eu não vou sugerir isso vai fazer esse pessoal de trabalho que pega um pendrive zinho coloca e fica jogando rapidinho não chefe não tem nada instalado no meu computador batossera linux tá é bem interessante tá aqui tem aqui o que que ele tem amiga comodoro, dream quest, psp, raspberry, gameboy, nintendo, playstation, sega tá é aqui que eu falei ó você pode baixar ele num computador 64 bits, 32 bits, hatchberry, hatchberry, 0, 1, 2, 3 e o droid também tá e s905 como é que ele funciona? ele funciona bem simples ele basicamente ele vai botar e já vai ter os joguinhos né você vai selecionar o que você quer jogar você quer usar nintendo, sega e por aí vai né aqui você tem alguns controles que você tem né e aqui você tem aqui embaixo você tem aqui os os consoles né deixa eu pegar aqui ó tá vendo você vai selecionando aí dos consoles que você quer super nintendo, nintendo, sega aqui um outro também uma outra foto aqui né mostrando ele conectando e aqui o mais interessante selecionar aqui pra vocês tem um maluco que colocou batossera num fliperama então esse aqui é um fliperama né e aí ele instalou batossera aqui e ele enfim aí a galera pode jogar os jogos antigos dentro de um fliperama quer coisa melhor que isso? tá bom essa foi a dica de hoje distribuição botossera lina que são uma distribuição voltada pra jogos antigos e aí pra você se divertir na hora de lazer tá bom se você gostou da um joinha se não gostou no curso deixe seu comentário se inscreve no canal chama amigos sugere um tema você já conhecia já coloca aqui nos comentários valeu tchau tchau